MÚSICA Gol do Vasco da Gama, Leandro Amaral, diminui no Maracanã, 3 para o Fluminense, 2 para o Vasco E Boa Vista deixaram o torcedor ali meio chateado Olha o Leandro, tocou para o Dodô, vai devolver para o Leandro, Dodô? Aê, Dodô, devolveu, mas muito forte, Leandro ainda tenta e consegue Gol do Leandro Amaral, do Fluminense E merecia fazer o gol, Leandro Uma arrancada bem feita, a bola do Leandro para o Dodô, o Dodô até que tentou devolver para ser um gol mais fácil A bola foi muito forte, o Leandro se virou Ajeitou, girou e aí encheu o pé esquerdo, veja outra vez Ainda tentou o Cleiton salvar, não deu, foi um chute forte do Leandro Bola para o fundo do gol, Leandro Amaral, camisa 7 O Fluminense faz 4 a 0 no América, o Leandro faz o terceiro gol dele no campeonato carioca O Vasco em cima pressionando Vem o chute de primeira 3 para o Vasco, 3 para o Vasco, 0 para o Vasco Gol, jogada do Baiano, levou para a perna esquerda Leandro Magrão, o Leandro Amaral, que foi contactado pelo esporte para jogar a Libertadores no ano que vem Pelo rubro negro pernambucano Vira o jogo com um gol aos 40 e outro aos 46 no primeiro tempo Olha o Fluminense para fazer mais um e que golaço de Leandro Amaral Um golaço do Leandro, golaço, Leandro Amaral Ele aproveita uma arrancada do time do Fluminense O Conca tocou E olha a categoria do Leandro Amaral Para tocar por cima do goleiro Ameaçada já semi-derrubou o goleiro Fábio Carvalho E aí ele tocou com precisão Toque de craque do Leandro Amaral Camisa 7 Chegou para o Leandro Amaral para bater para o gol Gol do Vasco Leandro Amaral encheu o pé de fora da área E deixa tudo igual em São Januário Depois desse passe esquisito do Tiaguinho Leandro Amaral acertou praticamente o ângulo do Diego Um para o Vasco também para o Palmeiras Com quase 24 minutos do primeiro tempo O Internacional vai vencendo o São Paulo por 1 a 0 O Botafogo vai vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0 E o Vasco vai vencendo o Fluminense por 1 a 0 Aí o Leandro Amaral Olha o Madson disparando mais à frente Leandro vai levando Ainda ele Está dentro da área Vai fazer o segundo Bateu E o golaço Gol Do Vasco da Gama Leandro Amaral Ele Deve Ainda Um Partido Cres Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti